O papel da monarquia tem sido encarado de forma diferente. Os mediáticos casamentos de príncipes com plebeias, por amor e não por conveniência, são prova disso mesmo. As casas reais estão mais próximas das pessoas e as novas princesas marcam a diferença, como máxima da Holanda, que é coroada na próxima terça-feira rainha, ao lado de Guilherme. São mulheres comuns que chegaram às casas reais, tornaram-se princesas de reinos europeus, espalham simpatia pelo mundo e conquistam popularidade. Nos últimos anos a monarquia tem mudado, os príncipes não são obrigados a contraírem matrimónios tradicionais e têm agora a liberdade de casar por amor. E o jogo que é essa liberdade que os príncipes têm hoje em dia, que os reis têm hoje em dia, para escolher a sua esposa, no fundo para escolher a sua parceira para o resto da vida, que lhes dá uma maior consolidação da sua própria família. As princesas Máxima Zorrigueta, da Holanda, Mary Donaldson, da Dinamarca, Kate Middleton, do Reino Unido e Letícia Ortiz, de Espanha, casaram por amor. Os enlaços, transformados em autênticos contos de fadas, foram acompanhados por todo o mundo. Alteraram a monarquia ao aproximar as pessoas comuns. As pessoas gostam de ver os príncipes e as princesas. Há um conto de fadas, quer dizer, há uma forma de alienação como outra qualquer. Quer dizer, um príncipe, um grande príncipe, uma monarquia que casa com a filha do plebeu e que estão felizes a sair do casamento, vestidos de branco, com cavalos e tal. Está bem, ok? É panum et circenses, pão e circo. As famílias reais hoje em dia têm uma ligação muito maior ao povo, com mais naturalidade, porque vivem no dia-a-dia, não digo tudo, mas vivem no dia-a-dia muito mais próximas das realidades das pessoas. Por isso, eles autonomamente já o fazem. Com a inclusão de uma pessoa que também vem de fora da família real, digamos assim, ou fora das famílias reais, eu acho que claramente ajuda e beneficia. Esta aproximação surge com a Segunda Guerra Mundial. É também nesta altura que algumas famílias reais ganham força junto do público. Mas as monarquias aí aguentaram-se provavelmente pelo papel que elas tiveram na Segunda Grande Guerra como instituições que se colocam do lado da libertação nacional dos seus países. E, portanto, isso ajudou-os a durar. Onde não se colocaram as monarquias que caíram? Nos países de leste, nos países da Jugoslávia, na Grécia. Tudo se caiu, foram caindo todas umas atrás das outras. Por este motivo, há menos casas reinantes, os reis passaram a ter um papel mais representativo e com mais posição pública. É aqui que entram estas princesas e futuras rainhas consortes. E essa profissionalização exige não só essa estabilidade conjugal, que eu estava a falar um bocadinho. Mas também, a nível de com quem se case, também um nível de profissionalismo já adquirido. A duquesa de Cambridge trabalhou em marketing. A princesa Letícia foi jornalista. Massima Zorregueta, futura rainha consorte da Holanda, é argentina, foi professora de inglês e matemática. Já Mary Donaldson, princesa na Dinamarca e australiana, foi consultora em vários locais do mundo. Mas, apesar desta profissionalização, há novos desafios a ter em conta. Instituições como a instituição monárquica tendem inexoravelmente a desaparecer. Porque a crise leva as pessoas para as perguntas incómodas para a duração da instituição. Quem paga? Porquê é que eles vão ser o meu chefe de Estado se não os elegi? Portanto, eu acho que das monarquias europeias atuais, talvez a espanhola seja aquela que neste momento vive uma crise real. Crises que agitam algumas monarquias. Certo é que na Holanda celebra-se a investidura de um novo monarca e no Reino Unido a chegada de mais um herdeiro. É a primeira geração de filhos de mulheres comuns que chegam aos tronos europeus. Príncipes que mais tarde vão chegar a reis.